Quem assiste Outlander e conhece a personagem Claire, uma médica super bem conceituada do século XX, que viaja no tempo pro século XVIII e lá consegue aplicar todos os seus conhecimentos como curandeira e não como médica ali num primeiro momento, sabe exatamente como começa uma grande profissão, às vezes muito bem conceituada e às vezes nem tanto assim. Uma das profissões que mais gera confusão hoje em dia, até de compreensão de quem tá aqui na internet, é a profissão de criador de conteúdo. Afinal, como se ganha dinheiro com a internet? Por que uma pessoa pode ganhar dinheiro dando a sua opinião sobre qualquer coisa? Aqui, no YouTube, ou no Instagram, ou em qualquer outra rede social? Muitos dos criadores de conteúdo não começaram com o planejamento de serem profissionais das suas próprias vidas, utilizar os seus lifestyles, os seus estilos de vida para conseguir se manter, ser uma empresa e ter outras pessoas até trabalhando com eles. Muitos começaram em revistas, em portais aqui da internet, às vezes em jornal, em televisão, ou simplesmente criando uma conta numa rede social e dizendo o que gosta de fazer todos os dias, encontrando aí do outro lado milhares de pessoas que têm um pouquinho dos mesmos gostos deles e que se interessam pelas dicas e pelas rotinas que essa pessoa vive também. Para falar um pouquinho sobre isso, sobre como é estar aqui, do outro lado da câmera, vivendo e passando todos os detalhes e todas as opções que a gente faz no nosso dia a dia para vocês que estão aí, eu convidei o Federico De Vito para mais um Contestão. Fala, meu povo! Mais um Contestão essa semana com o Federico De Vito! Oi, gente! Tudo bom? Oi, gente! Muito bom! Federico, eu te convidei por um motivo muito especial. Precisamos quebrar as expectativas das pessoas. Tá. As expectativas que as pessoas projetam sobre as outras e eu acho que a gente viveu duas fases, todos nós hoje, estamos aqui na internet, de alguma forma, a gente viveu duas fases muito intensas de realidades das nossas próprias vidas. Uma fase em que a gente servia muito ao mundo que a gente vivia e outra fase em que a gente falou ah, ah, mundo, eu sou dono da minha vida. Das minhas redes sociais. Exatamente. Basicamente isso. É muito verdade. Eu acho que no começo você tem uma preocupação de tipo, como que eu vou conseguir agradar todo mundo? O que que eu vou produzir para tentar conseguir um público? Ou eu estou fazendo certo ou não estou, sabe? Essa pressão de, acho que qualquer começo de qualquer carreira. Você quer entender o máximo e fazer o máximo e agradar o máximo. Mas acho que chega num ponto realmente quando você entende o que você está fazendo, porque acho que tudo tem um porquê, né? Se você não tiver o porquê de você estar fazendo, você já está perdido. Quando você entende o porquê, você pode ser você mesmo. Sim. Então, e desde o começo ser você mesmo é uma dádiva, né? Tipo, é uma virtude. Você não sabia o porquê que você estava fazendo no início? Não, eu não sabia. Digamos, tudo para mim foi muito tipo, aconteceu e eu tinha que aprender a lidar com aquilo da melhor maneira, porque eu gostava de fazer o que eu fazia. Mas ninguém chegou para mim e explicou, tem que fazer isso, isso, isso. Ou é assim, é assim, é assim. Não. Até porque eu fui pulando de rede social em rede social. Tipo... Você começou por qual? Não dá para dizer que MSN é uma rede social, mas os contatinhos todos... Ah, eu acho que foi, Fai. Eu acho que foi meio que uma rede social. Para interagir, é, a gente botava até como a gente estava se sentindo no subnique. É, o status. Exato. Porque ele dizia muito sobre mim. Exato. Você ficava com a lista cheia de amigos porque você queria mais amigos. Sim, eram meio que nossos seguidores. Às vezes a gente se escondia deles, mas eles estavam... Exatamente. Era bem isso mesmo. E aí depois Orkut, depois Twitter, Facebook, YouTube, Snapchat, Instagram... E aí vai pulando, né? Não foi morrendo, mas... É, e tem essa outra parte que você vai juntando tudo e você quer fazer tudo. Hoje eu entendo que eu não preciso estar em todos os lugares. Eu faço aquilo que eu quero fazer porque eu gosto de fazer aquilo, entendeu? Para até não ser uma obrigação. É, não. E você começa a atender muito a essa rotina de algoritmos, rotina de demanda das pessoas e você começa a ter que mostrar. No momento que você entra na seara do ter que mostrar, não é mais você. É. Não é mais sincero. É, é. Acho que a parte que quando começam a te cobrar, não sei, você faz um quadro. Aí você gosta de fazer o quadro no começo, mas talvez depois você não goste tanto desse quadro. Você não queira falar tanto sobre aquilo de novo. Sim. E aí começa uma cobrança do seu público e você acha que se você não fizer aquilo, aquele pessoal vai te abandonar. Eu sempre vou falar e sempre falei do que eu gosto e do que eu quero falar no momento. Porque a cultura pop, ela se renova o tempo inteiro. Se você não acompanhar dia após dia, amanhã você não sabe o que aconteceu com, sei lá, com a Miley Cyrus e a Helena Grande. Sim. E é uma treta que acontece e morre no mesmo dia. Exato. Eu perdi esse... É um tweet. É um tweet de top e acabou. Exato. Então se você não estiver ali o tempo inteiro, você tem que entender o que você quer falar e falar da melhor maneira. Sim. Você teve algum momento assim que você, do inicinho, né, que você parou para analisar ou você realmente foi na bola de neve? Lá no começo. Tem uma coisa muito bizarra que eu fico pensando sobre o tempo inteiro, enfim, acho que de tanto em tanto a gente para para pensar na vida, né? A vida na internet, ela não para e você tem que continuar o seu trabalho nela, continuando a sua vida. Acho que alguns momentos, foram poucos, que eu parei e falei, chega, vou fazer o que eu quero, sei lá, vou viajar, vou desligar. Mas se não, você vai na bola de neve, você vai fazendo uma coisa atrás da outra, atrás da outra, atrás da outra, até você ver e parar e falar, não sou mais eu, ou sou eu, ou é isso mesmo que eu quero. E teve um momento que eu realmente parei e falei, eu podia estar falando de forma diferente, eu posso falar do mesmo jeito, mas eu podia estar deixando o pessoal saber de algo que, sabe, simplesmente é como tem que ser. E você acha que nesses momentos de transformação, o público se transforma junto com você? Com certeza, com certeza. Desde o começo eram sempre um público maior feminino, que é a idade de 15, 20 anos, não, menos ainda, 15, 18 anos. Enfim, depois da fase que eu comecei a falar de cultura pop, você vai puxando esse público junto e também o público LGBTQ, porque é um público muito forte na cultura pop, e aí teve a fase que eu me assumi, e tudo isso junto, hoje, é 17, 25, sabe? Tudo bem que o público de antes cresceu, mas era um contexto de informação que eu não tinha antes pra falar. Porque se eu realmente, sei lá, como é que eu posso dar um exemplo? A Xuxa, ela fala com os baixinhos uma carreira inteira. Tem que ter um momento de transição que ela vai falar com os adolescentes, e ela não vai poder falar com os adolescentes do mesmo jeito que ela falava com os baixinhos, mesmo que eles tenham crescido, entendeu? Ela tem que ir atrás do público mais velho pra entender, e aí pegar esse público que tá crescendo junto. É basicamente isso. E você virou uma referência pra muita gente, né? Ah, eu fico feliz. A sua transformação e a sua identificação ali pelas redes sociais foi também criando uma transformação nessas pessoas, né? Ah, porque a gente foi crescendo junto, né? A coisa do seguidor é muito louca, porque eles te seguem realmente. Então, tipo assim, se eles te seguem nas redes sociais, eles sabem o que você vai fazer dia após dia. Eles sabem qual é a sua rotina. Sim. Então, você vai virando uma referência do que você tá falando. É o negócio do influenciar mesmo, de ser influenciador na internet. Essa é uma parte que eu sempre penso, eu vou tentar passar da melhor maneira possível, e de uma maneira que seja bom pra todo mundo e não interrompa ninguém, sabe? Tipo, o pensamento de alguém mude drasticamente. Não, a pessoa só tem que entender que existem várias maneiras de pensar. E a minha é uma delas. Se ela se identificar, melhor ainda. Vou te dar um relato pessoal, assim, da minha visão de você. E eu acho isso muito interessante, porque a gente tá, teoricamente, inserido no mesmo ambiente, que é o ambiente de criador de conteúdo, mas eu te conhecia como mais um criador de conteúdo. Eu não te conhecia profundamente, eu não acompanhava a sua vida, não acompanhava a sua carreira. Eu não sabia nem que você tinha sido o colírio da Capricho e eu descobrisse na viagem. É, a gente viajou junto, pra quem não sabe, a gente foi pra Orlando. E eu não sabia nada da sua história, assim. E eu conhecia por algumas coisas, algumas ações que você já tinha participado, mas eu não te acompanhava. E aí, eu ouvi você falando algumas coisas, vi a forma que você trabalhava. A gente até, inclusive, depois falou disso, falou assim, cara, é muito louco. A gente se depara nessa área aqui que a gente trabalha com muita gente irresponsável, com muita gente que não é profissional, com muita gente que tá tentando embarcar na cauda desse cometa, sabe? Maravilhoso. E a gente lembrou, assim, de você lá no parque com insolação, passando mal, quase morrendo, mas falando, tipo, calma, o que eu preciso entregar ainda? A pessoa desmaiando. É, então, tem uma parte que é muito louca que o pessoal acha que é só chegar e fazer o seu trabalho na internet. É ser linda ali no vídeo, né? É, sabe? Fazer aquilo de posar pra foto, postar, colocar legenda. Mas eles não têm ideia, acho, do trabalho que tem por trás, que é um trabalho. Sim. É aquela coisa de pauta, roteiro, edição, vai falar como, de que maneira, se vai abordar o jeito que você quer certo, se não, sabe? Tipo, o cliente depois também entra no meio, já é outro assunto, já é outro envolvimento. E às vezes chegam uns briefings, assim, que eles são incríveis pra vender o produto, mas que você precisa... Não conversa. Pensar naquilo ali, né? Você precisa transformar em algo verdadeiro, pensar no momento, numa rotina, numa hora que se encaixa. E a gente achou você, assim, uma pessoa extremamente dedicada de forma ética, sabe? Ao trabalho que você faz. Ah, eu fico feliz de ouvir isso. É, mas é, eu acho importante a gente ouvir esse feedback, porque tem muita gente responsável em todas as profissões. Ah, já vi cada coisa. Pois é. E é muito legal você estar do lado de alguém, tipo, a gente é muito focado na construção do nosso conteúdo. E a gente tem um preciosismo com tudo que a gente faz. Então a gente gosta muito de conhecer pessoas que têm isso. Sim, vocês também, tipo, todo dia vocês estão lá fazendo, entregando. E é coisa que eu sei que eu não faço. Eu tomo como exemplo também. Que todo dia vocês têm um assunto, uma pauta, um jeito de falar. Tipo, eu fico, tipo, devia estar fazendo a mesma coisa. Mas acho que também essa parte de cobrança na internet é muito forte, né? Sim, são muitos exemplos ao mesmo tempo acontecendo. É, é muita gente fazendo muita coisa. E você acha que você tem que fazer tudo também. É a questão de levar a sério o que você faz. Porque senão não tem por que fazer. Sim. E você entender também o ambiente que você está inserido, né? Você construiu uma carreira em volta da sua imagem. É, é. Foi desde o começo. Você fez disso uma carreira e você evoluiu essa carreira. É, foi tipo, era, sei lá, era a minha imagem, literalmente a foto. Sim. Que não tinha uma construção. Sim. Não tinha, tipo, o que que é. E aí, sei lá, acho que a cultura pop, desde o começo da minha vida, ela me salvou muito, assim. Seja na parte que eu ficava em casa e não gostava de sair pra balada e festa e coisa e tal. É, minha mãe que ia pra balada e o pessoal falava, sua mãe tá aqui, você não vem? Tipo, não, tô vendo séries. Sério? É, era bem assim. Essa parte da cultura pop, ela sempre foi presente na minha vida. E o dia que eu falei, vou gravar um vídeo pro YouTube, vou comparar duas séries, foi o primeiro vídeo. Que era Hamlock Grove e American Horror Story. Era comparando as duas séries. E foi o primeiro vídeo de séries que eu postei, assim. Qual que você tinha dito que era a melhor? Eu gostava muito na época de Hamlock Grove. Ah, cancelou. Canceladíssimo. American Horror Story pra sempre. Porque era muito teen também e conversava muito com o público naquela época. É verdade, é verdade. Era muito fácil de vender aquela série. E dali em diante eu inseri a cultura pop na minha vida. Mas acho que tem uma coisa muito chata que talvez você perceba, acho que com certeza que vocês dois percebam, que é quando você quer falar de uma coisa e você assiste e não era o que você esperava. Ou você não quer falar de uma coisa e você assiste e depois fica empolgado. Sabe? Sim. Essa parte que é a pegadinha do entretenimento na internet. É triste quando você tá muito empolgado e não é legal e você fica tipo, mas eu falei tanto que eu ia ver. Mas eu falei tanto que eu ia fazer, que eu ia entregar isso e aquilo e nem quero. Exatamente. A gente murcha, né? É murcha. A gente é fã assim como todo mundo. Sim. Todo mundo que tá assistindo e quer saber a nossa opinião, a gente tem a nossa opinião num canal do YouTube, nas redes. Mas é a mesma coisa como se alguém estivesse assistindo a série também. Ela só não grava e não tem um canal no YouTube e faz outra coisa da vida. Mas é o nosso lado, sabe? É muito louco e realmente dá uma broxada. Você fica triste, né? E as pessoas pedem, você fala, poxa, eu queria muito, mas é que... É como se fosse você que tivesse feito aquele filme. Sim. Ou você que tivesse dirigido aquela série. Eu queria muito defender, mas não dá. É bem isso mesmo. Triste. Isso aconteceu comigo essa semana. Eu não sei se você já assistiu The A-List, que é uma série nova da Netflix. A sinopse é incrível, a premissa é incrível, mas a série é meio... É. Ou quando a série é muito bem produzida e o roteiro é ruim, ou o roteiro é muito bom e não tem budget. Aí você fica tipo, queria tanto, sabe? Queria tanto ter investido nesse filme pra ele ter melhor. Poxa, Netflix, dá um dinheirinho a mais nessa aqui. É bem isso. Você quando gravou esse vídeo, você já tava na internet há um tempo. Já era só Twitter. Era só Twitter, não tinha nem Instagram direito. Tinha uma onda de YouTube, que é muito grande no começo. E eu só larguei por largar. Por que não? O áudio é horroroso, a luz é péssima. Ah, mas é assim que você começa. Exato. Tem que começar pra algum lugar. Foi isso que eu fiz. Foi na casa de um amigo meu, no quarto dele. Posso usar seu quarto pra gravar? Aí gravei. Já tava na internet, mas era um assunto totalmente diferente, porque era eu falando de algo. E antes era só digitado, né? Mas você acha que hoje, gerenciando YouTube, Twitter, Instagram, você tem públicos diferentes em todos os lugares. E qual é o público que você acha que mais se identifica com quem você é hoje? Cada rede molda a gente de um jeito diferente, até porque as pessoas que estão online são diferentes em cada rede. Então é como se tivesse uma parte de um Federico em cada rede social. No Twitter eu sei que eu tenho que falar de um jeito totalmente diferente que eu falaria no Instagram, mas não deixa de ser eu. Sim. Naquele Twitch, por exemplo, eu posso ser mais brincalhão, ou usar um meme, ou sabe? E no Instagram eu já acho que é mais lifestyle, já é uma coisa tipo... O dia a dia mesmo, que é pegar o celular, levantar, gravar, editar ou não e subir. E o YouTube é uma coisa que demanda mais um tempo, uma coisa que você pensa, que você vai... É aquela coisa de retenção de público. Sim. A pessoa vai sentar pra clicar num link, abrir um vídeo e assistir o vídeo. Ela vai fazer uma pipoca pra te ver. É, qualquer coisa do tipo. Ela não tá passando stories. Sim. Tipo, não tem 20 depois. Não tem 20 usuários. E o Twitch, ela não tá lendo o seu Twitch no meio dos outros. Então acho que cada rede social exige muito dos influenciadores, dos produtores de conteúdo, sabe? E tem alguma que você se identifica mais? Que eu gosto mais é o Twitter mesmo. É o Twitter? Que doido, eu achava que era o Instagram. Não, é o Twitter. O Instagram, às vezes eu tenho um surto com o Instagram porque eu tenho que ficar aparecendo. E eu não gosto muito... Ah, é por isso que você fica fazendo só a imagem escrita. É, exato. Porque eu não quero... Hoje eu não quero aparecer e não quero gravar. Não quero. Tipo, não sei. Não quero. E tá tudo bem se eu não quiser. E aí eu vou lá e só faço imagem escrita e coisa e tal. E aí eu vou pro Twitter ou vou pra outra... Que aí lá você tá de boa, ninguém tá te vendo. Exato. E eu posso conversar da mesma maneira. É bem isso. No período que você se assumiu, você se assumiu publicamente? Sim. Foi chegando... Eu tava num evento no Sul e aí eu tinha acabado de chegar de um evento e meio que deu um baque, assim. Porque, enfim, todos os momentos da nossa vida moldam quem a gente é hoje. E nesse dia eu voltei de um evento e foi tipo, faltou alguma coisa? Faltou. Faltou o quê? Faltou eu poder ser eu o tempo inteiro. Ou faltou alguma coisa que alguém comentou e eu não pude comentar em cima porque até então eu não era sincero comigo. Porque eu acho que não adianta também você cobrar coisa das outras pessoas se você não for sincero com você. Então eu acho que naquele mesmo dia eu cheguei, coloquei a câmera, gravei, editei de madrugada e subi de manhã. E fui dormir. Tipo, era de madrugada quando subiu o vídeo e fui dormir. Você nem viu? Nem vi. Falei, tchau. Quando eu fui ver o vídeo tava em, assim, praticamente todo portal, todo, enfim, Trend Topics. Sério? Tavam falando do negócio. E era algo que o título do vídeo até hoje, ele é, pra mim, ele é perfeito porque é exatamente aquilo que eu achei que poderia acontecer. E aconteceu é o que já falava no título do vídeo que é, sou gay sim e daí? Tipo, é só um ponto que eu precisava passar. É só tipo, ah gente, tá bom, é isso mesmo. É. E nada muda. E aí, tipo, a reação foi muito louca. Teve a parte que realmente apoiaram e tudo mais e teve aquela parte da mudança do público, de tipo, não acompanho mais. Sério? Ah, coisa da politicagem que a gente vê hoje em dia no país, né? Sim, sim. É, e aquela viradinha de chave que foi, agora eu sei onde eu tô inserido, sabe? Tipo, agora eu sei o meu lugar e o que eu sou e o que daqui pra frente. Entendi. Foi ali. E o seu conteúdo mudou? O meu conteúdo mudou porque ele é muito mais sincero hoje. Tipo, eu tenho muito mais liberdade e tranquilidade de falar o que eu quero falar. Sim. Sem me preocupar se vão achar ou não qualquer tipo de coisa. E isso é muito louco, né? Porque boa parte do nosso conteúdo, eu vi uma estatística essa semana do YouPix, que falava que 80% das pessoas full time online é uma galera que tem tipo 40, 50 anos pra cima. Jura? É, porque eles não têm maturidade, eles não conseguem mensurar o valor do tempo deles online. Como eles nunca tiveram e agora eles têm, eles podem passar tipo 6 horas seguidas no Facebook que tá ok pra eles. Não tem valor isso. Entendi. De verdade, assim. Como, por exemplo, um jovem consegue mensurar que o like dele tem valor pra você. Aham. A inscrição dele tem valor pra você. Isso é muito louco. O tempo dele no seu vídeo tem valor pra você. Por que que eu te sigo? Exatamente. Isso é muito louco. E é por isso que a galera mais velha fica mais tempo online sem se importar muito com isso. E eu acho que o fato da gente levar mais verdades pro nosso conteúdo, ser mais a gente, entregar essas visões de mundo mais honestonas, assim, acaba ajudando, inclusive, essa galera que é mais velha e que não viveu esse mundo sincerão, que se escondia muito, a se entender também melhor, né? É, com certeza. Eu gosto de alcançar essa galera. É muito legal parar pra pensar nisso. Porque, às vezes, sei lá, ele queria ter vivido ou ter comentado algo com alguém no passado, seja a sexualidade, seja o que for, e não teve a chance. Mas hoje ele tem os exemplos pra seguir ou as pessoas pra seguir e curtir. É muito louco mesmo pensar isso. Eu recebo, às vezes, principalmente em vídeos sobre feminismo, assim, eu recebo muita mensagem de senhoras que falam, tipo, cara, eu sou viúva, eu tenho 60 anos, tenho filhos que já saíram de casa e tô começando a viver a minha vida agora. Muito louco. Porque eu ouvi você falar que eu posso. Uhum. 60 anos sem ser ela mesma, sabe? Desde que eu ouviu a marido, a filhos, a tudo, e nunca foi ela mesma. É, tem um exemplo muito legal que eu sempre penso sobre, que é o Rick Martin. Ele só se assumiu porque ele viu um youtuber falando sobre, que é o Tyler Oakley. Jura? Ele viu um vídeo do Tyler Oakley, acho que foi no Twitter, ele postou, comentou em cima e se assumiu. Mas, assim, é o Rick Martin, sabe? Uhum. Existia uma especulação? Sei lá, existia. Eu sei porque minha mãe era muito, muito fã desde sempre e meu pai sempre falava, e minha mãe, tipo, não tem a ver com a música, o que ele entrega. Sim. Como ela faz sentir quando ouve. Você para pra pensar que a gente tá falando na internet o tempo inteiro e alguém tá vendo. Sempre tem alguém vendo. E são coisas simples, como, por exemplo, você ir numa festa, gravar um stories com os seus amigos, dançando do jeito que você gosta de dançar. Uhum. E a pessoa olha isso e fala, cara, eu também gosto de dançar assim. Uhum. Então eu só vou. Uhum. E você empodera essa pessoa por ser você mesmo, né? Isso é muito poderoso. Acho que até mesmo que a pessoa que não gosta, você também tá passando alguma coisa ali, tipo, você não precisa me seguir, mas se você tá seguindo é porque você quer ver. Sim. E a coisa de você ser quem você é e todo mundo na internet ser do jeito que ela quiser ser, acho que é a tal da diversidade, sabe? É você estar inserido numa comunidade que te abraça. É. É literalmente você sentir esse abraçar mesmo, né? De eu me encaixo aqui, são pessoas que eu me identifico, se um dia eu deixar de me identificar aqui, eu vou pra aquele canto ali e tem outras pessoas dessa nova fase. Acredito nisso. É, acredito nisso. A gente fala muito no dia que a gente tiver filho, eu falo, como que a gente vai encaixar conteúdo? Porque eu vou querer falar disso o tempo todo. Você vai querer falar de maternidade, de cuidado. É, porque hoje a gente só vê série e filme e é a nossa rotina de vida. No momento que entrar uma barriga de grávida no meio desse processo, ela vai estar ali enquanto eu vejo série e filme. Exato, e vai ter um sentimento de mãe envolvido em tudo aquilo. Sim, e eu vou precisar falar sobre isso, né? E eu tenho certeza que vai ser uma virada de novo. Com certeza, você vai ter que, eu digo, eu brinco assim, educar o público. Porque você vai ter que fazer o público entender que eles estão te seguindo por quem você é. E você ser quem você é não tem nada de errado nisso. Sim. Agora, se é do interesse deles ou não, é o problema deles. Mas você pode ter certeza que se a pessoa está te seguindo desde sempre, e não tem por que ela parar de te seguir, sei lá, porque você ficou grávida, porque tem um cachorro, você começou a mudar o assunto, sabe? E às vezes é até bom deixar de seguir, né? Do tipo, às vezes vocês viveram uma coisa ali. Foi bonito. Foi lindo enquanto aconteceu. Talvez ela queira absorver mais esse conteúdo e não tenha tanto, mas vai achar no novo influenciador que está fazendo aquilo agora. Sim, exatamente. Que está começando igual como a gente começou e foi fazendo. É tudo isso, é um ciclo, né? Você acha que hoje você dorme mais em paz com o seu conteúdo? Ah, com certeza. Eu acho que até depois que tiraram os likes no Instagram, eu durmo mais em paz. Sério? Você gostou muito mais dessa... Eu acho que a tranquilidade... Porque o negócio de antes era você tem uma moeda de troca. Você curtiu, todo mundo vê o que você curtiu, e o seu like está lá escrito que você curtiu. Mas você já deixou de postar coisa porque você achou que não ia dar número? Já porque era coisa muito paisagem ou muito artística fotograficamente falando, sabe? Tipo de viagem, tipo óbvio. Você queria filosofar, mas não. Se você postar uma foto de paisagem e não tem você nela, você sabe que o resultado é diferente do que se tiver a sua imagem ligada. Porque até então pode ser foto do Google, de qualquer lugar. Mas é muito louco como o Instagram, eu acho que pelo menos pra mim, ele deu esse empurrãozinho de... É o seu perfil. Você está livre para postar o que quiser. Tipo, a cultura dos números era bem... Digamos, ela tinha uma pressão muito grande em cima dela. Porque você entrava no perfil da pessoa, tudo que você vê eram números. É seguidores, número de post, número de curtidas. Você entrava na foto, tinha número de comentários, número de curtida. Você reparou o caminho que o seu olho faz no Instagram? Quando tirou os likes, eu fiquei, gente, eu olho muito like. Ah, sim. No começo, era tipo, ai tá, não tem. É? Ai tá, não tem. Sim. Então, a tranquilidade veio. Sim. E eu não sabia que eu era assim. Pois é. Porque quando falou, ai, vamos tirar os likes, eu falei, ai, eu nem me importo. Mas aí quando tirou, eu falei, meu Deus, eu me importo muito com isso. Exatamente, é muito louco. E eu comparo, e eu vejo dos outros, e cruz credo, sai de mim. Não tem porquê, sabe? Não tem porquê. Ainda bem que eles tiraram. Eu acho que a ideia deles era exatamente essa. De fazer você entender porquê que você usa a ferramenta. Sim. De porquê que você tá ali dentro. Não é por causa dos likes, é por causa do conteúdo que você quer gerar. É o que você quer compartilhar. É. E o like é aquele, digamos, o que vem junto. Sim. Às vezes, a gente construiu o nosso Instagram, por exemplo, muito baseado em conteúdo mesmo. E aí, de vez em quando, a gente tem vontade de postar alguma coisa nossa. Quando você cria um público muito conteúdo e muito pouco lifestyle, no momento que você enfia um lifestyle, as pessoas ficam, calma, não é conteúdo. É, mas quem é essa pessoa? É, dá um susto, assim. E eu vi que com essa ausência de likes, e você fica muito chateado de postar uma foto de uma série e ter 10 mil likes. E você... Postar uma foto sua e você tem mil. Você fica, ei, mas é meu esse perfil, nem é da série, sabe? Sim, sim. Você fica chateado. É o negócio da frequência, que daí eu falei de educar o público. Acho que o que mais conta na internet é a frequência... Coerência também, né? Coerência. É, de tipo, você sempre falou disso, tá, você quer inserir isso agora, você vai ter que criar uma frequência pra esse novo conteúdo. Sim. Você tem que criar uma frequência pra esse novo, sei lá, imagem de vocês que vocês vão apresentar, sabe? Eu percebi isso também no Twitter, que só tinha texto, e depois que você começa a inserir sua imagem no Instagram, as coisas mudam. É, porque aí as pessoas estão vendo o seu rosto enquanto você dá a sua opinião e isso muda tudo. É, cria uma imagem na cabeça da pessoa. Às vezes ela te entendeu errado, sei lá, porque tava escrito, escrito é muito mais... A interpretação vem de quem tá lendo. Sim. E aquela coisa fica, tipo, gravada na cabeça da pessoa, é muito louco. É, e até a intenção, tipo, sarcasmo, às vezes você é uma pessoa extremamente sarcástica. E a pessoa vê um tweet e fala, não é possível que ele tenha falado isso. Depois de te conhecer, ela fala, tipo, ah, tinha que ser o Federico mesmo, né? Exatamente, é bem isso. Porque te conhece e tá tudo bem ali, né? É, o público que vem desde o começo sabe muito mais como eu sou do que, tipo, o público que chegou agora. Mas a questão também de se fazer entender aquele público que chegou agora é que eu não sou o que eles pensam que eu sou, porque cada um vai ter uma imagem óbvia do que que eu sou a hora que chegar no meu perfil, mas é porque a vida achou que ele deveria me julgar assim, ou me botar naquela caixinha, ou me botar naquele rótulo. Sim. Acho que só o dia a dia, o dia após dia, o follow, sabe? É que faz o seguidor descobrir quem que ele tá seguindo. Sim, e o relacionamento mesmo, que não é só seguir, né? É seguir de verdade, é ouvir o que você fala, nos dias que você fala muito, nos dias que você fala pouco, é a pessoa querer estar ali mesmo com você. Agora, mercado, um pouquinho. Você acha que essa cultura que a gente tá inserido, porque tá tendo muito criador de conteúdo com muitos problemas sequenciais, do tipo, crises de ansiedade, essa pressão do conteúdo, burnout, esse monte de coisa, né? São o que mais se fala na internet. E aí, as ferramentas estão se melhorando pra melhorar isso, né? Tipo, orientação de feed, orientação de verdade, de, sabe, seja menos automático, seja menos engessado, seja mais você. Tudo isso tá sendo trabalhado ali pra gente melhorar, pra gente se sentir mais à vontade, mais sincero. Mas o mercado foi mal acostumado durante muito tempo, né? A querer o número, a querer o plastificado, a querer o briefing engessado e tudo mais. Você acha que ainda vai demorar muito? Você que já tá um bom tempo pra trás e que tá acompanhando essa mudança agora. Acho que um bom ponto que eu tenho sempre é quando tem Rock in Rio, que é o ano sim, o ano não. Então você consegue perceber como que o mercado tá comportando com um evento tão grande que para o país. Sim. É questão de ver quem que tá trabalhando atrás de cada marca. Porque eu já vi agências virem e irem. Assim como eu já vi também influenciadores chegarem e irem embora. Tudo começa no primeiro e-mail. É o que eles querem que você entregue. Eu vou ser capaz de entregar isso? É a responsabilidade do influenciador. Se eu vou entregar isso que o cliente pede, quem é o cliente? O que que ele faz? Eu, Federico, eu vou entregar isso que ele tá pedindo? Se não entregar isso, como que eu posso entregar do melhor jeito pra mim e pro cliente? Acho que a parte mais importante do mercado é você entender que são duas partes diferentes da moeda que estão trabalhando pra entregar aquilo tanto pro seguidor deles quanto pro nosso. Sim. E o seguidor deles às vezes não é o mesmo que o seu e o seu não é o mesmo que o deles. Por isso que existe essa troca. Quando é, perfeito. Você faz uma campanha absurda, você vende muito, você consegue um engajamento gigante. E quando não é, como que vocês vão conversar? Sim. Eu já fiz até job de ervilha, pra você ter uma ideia. Sério? No começo. Era tipo fazer uma receita com ervilha. E era tipo, o que que eu vou fazer com ervilha? E eu realmente gosto de ervilha, mas como que eu vou botar isso no meu feed? Do nada, uma receita com ervilha. Você botou no Instagram. É. E aí eu fui fazendo, tipo, criando uma rotina de, sei lá, pelo menos uma semana antes eu comecei a introduzir o assunto de tipo, o que que eu como, o que que eu gosto de comer, que tipo de coisa eu janto, almoço. Aí num dia eu peguei e fiz uma receita de ervilha porque encaixava no assunto. Eu não vou chegar do nada e jogar, sabe? Gente, do nada eu gosto de ervilha. É, tá que eu com ervilha. Não. Tem que conversar, tem que entender. E tem que também ver se o pessoal que me segue gosta de falar de comida. Depende muito da gente mesmo fazer isso com o mercado também, né? Também. Da gente falar, cara, isso não. Tipo, às vezes a gente recusa alguns conteúdos, principalmente de cultura pop, que a gente não cobre mesmo. Que não tem como a gente estar ali fazendo. Tipo, conteúdos mais sexualizados, que são muito pra mais de 18, coisas assim, que envolvem ali um erotismo muito grande. Não é o tipo de conteúdo que a gente trabalha. Sim. Então a gente já disse não nesse sentido porque não dá. Não há dinheiro que pague você se vender, né? É, também acho isso. Vender a sua imagem, vender o que você construiu de imagem pra você também, né? Porque uma vez que tá na internet, tá na internet. Sim. Já foi, tá lá. E vira referência pra sempre, né? Exatamente. Sempre vai ter alguém que você vai ser aquilo ali. É. Pra pessoa. É. A primeira vez que ela te viu, a primeira vez que ela te viu por causa de um cliente. E a parte louca também é que o influenciador, se ele não tiver a responsabilidade com o cliente, aquele cliente não vai querer mais trabalhar com influenciador nenhum. Verdade. Sim, verdade. Nossa, já passamos por isso. Pois é. E acho que muito influenciador não tem noção disso. Sim, do quanto estraga o mercado. Já chegou a agência falando, olha, o cliente trabalhou com o influenciador agora, deu muito errado, então eu pediria um pouco mais de atenção. E é tipo assim, tudo bem, a agência pode pedir mais atenção, mas na minha parte eu vou fazer o que realmente tem que ser feito. Tipo, é o básico do entregar um trabalho bem feito. Sim. E aí quando você para e pensa que realmente, se o cliente tá assim, ele tá dando uma segunda chance, você vai ter que entregar muito mais do que você é capaz. Não que seja algo ruim, porque você aprende com você também, mas por causa de alguém. Não, você entrega o seu e o dele, né? É, você acaba entregando o do outro. Você entrega os dois trabalhos. E ele sujou o seu nome, o meu, o seu nome, o meu nome, todo mundo no mercado. A gente viu uma palestra recentemente no evento de influenciador também, assim, essas que tem vários workshops, aí tem tipo, marca, agência, enfim, influenciador no palco e todo mundo discutindo. E tinha um cara da Citroën que citou um exemplo de que ele havia trabalhado com influenciador, tinha deixado um carro com ele durante um tempo e ele meio que dirigiu alcoolizado porque ele voltou de uma festa que ele tava bebendo. Tipo assim, o cara estava bebendo e aí depois ele estava dirigindo. Então, automaticamente, ele dirigiu alcoolizado e ele estava sem cinto. Meu Deus! E isso foi ruim pra marca. Óbvio! Porque era o carro, né? Óbvio! Estava há um mês fazendo uma ação ali com aquela pessoa. E aí teve toda uma retratação e o próprio cara falou, assim, que aquilo ali foi uma lição aprendida de não trabalhar e não confiar num primeiro momento em influenciadores porque não é o tipo de mercado que conversa com o mercado que ele tá inserido. Até às vezes poderia até conversar, mas ele não falou do jeito certo. Sim. E eu fiquei, gente, não moço, não é assim que funciona. Porque foi uma pessoa, um caso, tipo, converse, melhore, procure saber como funciona esse mercado, né? Sim. Pra você ver como... Eu nem sei hoje como tá a Citroën. Não sei se ela continua investindo. É, mas eu digo, até a pessoa vai pegar o Citroën e vai ter uma primeira impressão errada e vai trocar de carro. Tipo, mas talvez também a Citroën não quer isso, sabe? Sim. É essa questão de, tipo, como fazer pra gente entender os dois lados. Mas eu lembro que no dia eu fiquei muito chocada exatamente com isso. Eu falei, cara, a gente estraga o mercado. É, é. As pessoas estragam e traumatizam o mercado, que é a pior coisa, né? É. Pra você estar inserido nesse mercado triste. Veja, tem a história de gente que vai viajar igual a viagem que a gente fez e chega lá e vai fazer o dele. Não faz o que tá lá pra fazer. Vai, 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 vai bonito a viajar. Ai, que bonito. Aí chega lá, tá todo mundo no rolezinho, cadê fulano? Ah, fulano foi lá, sei lá, foi na feira. Ah, então tá. E aí? Aí fica todo mundo, tipo, é, ele é um dos nossos, o que fazer? E é constrangedor. É constrangedor, porque tá todo mundo trabalhando. Sim. A gente já foi em festa, tipo, premiação, assim, tipo, de revista e tal. E assim que a gente chegou, a gente procurou as pessoas que levaram a gente pra lá e falou, o que que você espera, o que que você quer, me passa alguma coisa. A pessoa, não, só curte. A gente se olhou e ficou, não sei. Quando é só curte, eu fico, tipo... Eu não sei estar numa festa que é só curte. Como assim? Você me convidou pra trabalhar. Como assim, só curte, sabe? Só curte, sei lá. Às vezes eu penso, só curte, mas só curte como? É pra eu curtir no Stories, no YouTube. Você já viu quais são os entregáveis da curtição. Exatamente. Porque é muito complicado, realmente. E os outros influenciadores que estavam lá, estavam realmente curtindo. E a gente zero sabia fazer isso naquela hora. É, tem que aprender a curtir o trabalho também, né? É, sei lá. Que querendo ou não, a sua presença, por você ser influenciador, é um trabalho também. Sim, você estar ali já é alguma coisa. Já é alguma coisa que está rodando ao redor de você, com a sua imagem. Sim. Mas é, a parte de curtir, realmente, eu também me pego, às vezes, tipo, olha, não precisa fazer nada, é só ir. E aí eu penso, mas eu vou ou não vou? Se não, eu fico em casa, eu não consigo entender, sabe? Eu tenho muita série pra ver, moça. É, tipo, é o meu conteúdo, eu tenho série pra ver. Mas é muito doido. Você acha que daqui a alguns anos, porque agora está tudo muito rápido, né? E como a gente falou antes, as redes sociais não estão morrendo, elas estão acumulando. Você acha que daqui a alguns anos, assim, vai ter mais gente fugindo ou mais gente entendendo melhor esse ambiente? Baseado no que está rolando agora, porque está rolando muita guerra hoje, virtualmente, né? De minha ideia, sua ideia, meu ponto de vista, seu ponto de vista, como você acha que vai ser daqui a uns 10 anos, assim? Acho que as pessoas não conversam pessoalmente pra conversarem na internet sobre assunto que elas não falariam com alguém que elas falam na internet. É um bom resumo. Né? Sim. E acho que a convivência dentro da internet molda quem ela é aqui fora e vice-versa. Falando de internet, eu acho que precisa ainda ter uma cultura estabelecida, porque as pessoas têm que falar de internet. O Brasil, se não me engano, é um dos top 5 ou 3 de países que mais está online, que tem mais gente online. E é com uma coisa que a gente nem tem, digamos, o 4G direito. Você pensa se o governo investir e crescer nisso, sabe? Ampliar essa coisa, mil e uma possibilidades. Tanto de conversar e viver e conviver, do que a pessoa criar uma especialização ou estudar pela internet, sabe? Ou se formar em algo pela internet. É. Isso é algo que a internet, ela não é só a curtida, o like, a briga, a militância. Não, ela tem toda a parte de, tipo, sabe? Dá o Google, pesquisa, aprende. Você não vai na biblioteca? Você não vai na biblioteca pegar um livro, abrir, tipo, você não faz mais isso. Então, você tem internet pra fazer isso. Acho que toda vez que a gente fala de alguma coisa, a gente tem os prós e os contras, né? Tipo, a gente tem a reação e a reação adversa. Tipo, aquilo que a pessoa achou que você não deveria falar. Ou você falou algo e ela não concorda com você. O tempo inteiro a gente vai estar aberto a discussões. Acho que até, gente, qualquer tipo de conteúdo, blogueira de maquiagem, que na pele dela fica assim, assim, assado. Mas ela tem que saber informar que a pele dela é daquele jeito, que ela vai passar esse produto. Mas pra fulano, pode ser esse outro produto, sabe? Todo mundo que assiste algo, quer estar incluído naquilo que ela tá assistindo. Sim. E às vezes, quando você tá assistindo uma pessoa, você esquece que é uma pessoa. É a vida dela. Você tá na rede da pessoa assistindo. Às vezes, ela não vai falar algo pra você, porque realmente não faz parte da vida dela. Mas por que você tá assistindo ela? É parar pra pensar nesse lado também. Estou com essa reflexão. Obrigada. Nada, eu que agradeço. Eu adorei o papo. Foi bem legal. Obrigada. Eu acho que é nossa responsabilidade ser muito transparente com todo mundo que tá aqui, com todo mundo que acompanha, que tá vendo esse processo. Tem muita gente que ainda não entende esse mercado, que não sabe que é um trabalho, que não sabe que existe uma construção, que existe uma responsabilidade... Isso, o dia a dia. Ética, na hora de você falar de alguma coisa, na hora de você ser quem você é. Sim. Existe muito por trás de um stories de 15 segundos. Exatamente. Obrigada, de verdade, por ter contribuído. Obrigado a você. Beijinho. A gente tem que ver o A do Jussoares. Obrigada. Beijo, gente. Até a próxima. Tchau. Porque tem, óbvio, que os seguidores que só querem seguir tais pessoas por causa de alguma coisa específica. Ou porque bombou na hora, ou por causa da música. E aí você tem que saber como conversar. Ou que tava numa polêmica. Acontece muito isso. Eu já fiz isso. É, então. Ai, fulano tá envolvido nisso daqui. Vou ver como vai ser. Aí morre a polêmica. Você fala, então tá bom. Já vi a polêmica. Exato. E aí você deixa de seguir. Ou continua seguindo porque mudou. Estraguei uma estatística de alguém. Desculpa.